Galera, chegou a hora né? Chegou a hora pra assim ó, tanta preparação, começamos na Rússia com a série de Césares aí. A série de Césares, costumamente, tem muita patifaria, mas... Ali, tipo de truco, casulinho... Eita! É série de Césares, amigo, cê pensou, cê pensou que ia ser tudo de boa, velho? Ah, senhora Alguém, velho, mal sabe o que nos espera, velho, mal sabe, o cara errou, aquecendo o pneu, velho. Vai ter que ir pro box do Queta, olha o box. Hum, o Vaga sabe usar, hein? O Vaga sabe usar, o Vaga sabe usar o corte... É, o Vaga sabe usar, o Vaga vem como grande favorito, hein? Senta o Maid aí, eu acho que Vaga, o Ray é bom também, o Escolê... Mano, tem muito cara bom, agora que eu tô vendo, o Lindo Norse... Falei, pô, cão, tá difícil. Tá difícil. O Lindo Norse, se ele sabe a pista, ele é muito bom. O Vaga vem pronto pra conseguir sua vaga, né? Ótima piada, mas é isso mesmo. Não vem me taxar, não, eu só li o que tava escrito no chat, velho. Faltando oito minutos pro fim do Qualify. Cara, o Vaga tá com o tempo que coloca ele aí. O Vaga, muita gente pediu que poderia entrar na Binoto, né, velho? Mas ele não conseguiu ali no desempate lá, ele acabou ficando de fora. Mas o Vaga, o Maid, o Dzekai e o Ray, pelos tempos, eles eram o favorito. Mas, cara, cadê o Ray? O Ray tá em sexto, o Dzekai em sétimo, o Maid não apareceu. E o Vaga em primeiro. E o Shane em segundo, o Vels em terceiro, o Miola, bem-vindo, o Miola, que eu não conhecia. O Lindo Norse vai pra segundo! Belo tempo. Belo tempo, eu não lembro. Nessa série aqui, a primeira corrida, as duplas não estão definidas ainda, tá? Então cada um escolheu a equipe que quis, de acordo com a colocação. E, claro, a gente vai esperar ver, por exemplo, se o Maid vai vir na próxima prova, etc. A gente vai dividir todas as duplas hoje mesmo, eu vou dividir, tá? Cara, Ray com 1,31-3-3, Vaga com 1,31-3-8, faltam três minutos. Será que o Vaga consegue sair ainda? Miola, 1,31-6, Vels, 1,31-8, Lindo Norse ou Pierre Gaslindo, 1,31-9, Shane, 1,31-9, Broke, 1,31-9, velho. Seis décimos separam do primeiro ao sétimo colocado, Pocão. Ó, o Ray tá melhorando, hein? 1,37 pro Ray, velho! Meu Deus! Fala do Ray aí, velho! Fala do Ray, velho! As equipes já de olho, mas ele já tem contrato com a União Williams, hein? E informação que Rave Fox e Toranja vão para a escuderia Drive em Academy RBR. Logo mais na Binoto a gente vai dar uma olhada nisso aí, galera. Vem, Miola! Ah, aí, baixou e bateu. Valeu! Ele baixou quebrando o carro, mas valeu, é quarto lugar pro Miola. Cuidado pra não quebrar outro carro que tá chegando aí, Miola, pelo amor de Deus. O Ali em décimo nono, Iguana em vigésimo, Pipitu, GG pro Pipitu, Chicão em décimo sete, o Arlopes, ó. Chegou aí como quem não quer nada, décimo sexto. Lucas Tigre também. GSF décimo quarto, Nox décimo terceiro, Lemon Lude em décimo segundo, Lemon Lude era um reserva, velho, décimo segundo. Queta em décimo primeiro, Broke em décimo, Shane em nono, lindo Norris ou Pierre Gaslindo em oitavo. Dzeka em sétimo, Felpsico em sexto, Véus, cara. Miola em quarto, Escoleira em terceiro, Vaga em segundo e Rei, velho. Com a União Williams Academy em primeiro, velho. Cuidado com a largada, minha rapaziada, que se queimar a largada vai ter que fazer a punição drive-thru e aí vai ripar na corrida, velho. E uma bela corrida a todos. Olha lá, olha lá, a parada estão falando que é na volta sete ou até a volta doze. O Rei vem por fora, Vaga por dentro, começa... Ninguém queimou a largada, meu Deus do céu, isso é sério! O Rei largou muito bem, o Vaga com um pouco de medo, quebrou! 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 É a pativaria de César, quebrou! Ei, para a corrida! Meu Deus do céu! O que acabou de acontecer, Apocão? O que só você viu e o chat também, Apocão? É a Rússia começando a todo vapor, velho! A Rússia começando a todo vapor, o Miola vai para segundo, o Véus tá indo para o pódio. O Vaga deve estar com alguma coisa quebrada, velho. Eu falei que ia ter mineirinho, o Arlopes 10 posições na largada, Iguana 11, Iguana 9 no lugar. Iguana em 9 no lugar, o Iguana, velho! Vamos ver quem vai para o pit. É, o problema é, vai ter que fazer isso, o pneu dura até o final, ô médio. O Rei não precisa, o Rei não precisa. Melhor que Mugello, velho! Ah, o jogo imita pit stop para o DZK. Seve alguém que viu problema aí. Eita, quebrando no pit stop, amigos! Muita gente indo para o pit, vamos ver qual composto eles vão ter. Vamos ver médio para o DZK. Vamos ver se eles vão para uma parada só, provavelmente eles vão ter que tentar isso. Arrumar a Asi para uma parada só, médio para todo mundo, ninguém foi de duro. Todo mundo vai de médio nessa... Duro para o GSF, duro também para o Shane, velho. Cara, o Rei abriu 1.3. O Rei está com a corrida na mão dele, fracinha. É só eu não zicar, mas ele está com a corrida na mão dele, velho. Beleza largada, mesmo com a partifaria, conseguiu se manter. Largada consistente. Vai abrindo um segundo e meio já do Mila. Também fiz uma bela largada juntamente com o Velsico, manteve, foi tranquilo. Ganharam duas posições, ambos. E o Vaga está ali, perdeu as duas posições, mas segue firme. Shane vai ter que abandonar depois de uma bela classificação. Será que ele vai tentar? Ele deve estar com a... Olha como é que está o carro do cara, velho. Ele não vai para o pit, não. Ele vai tentar. Olha lá, meu amigo. Olha lá o cara passando por dentro, por fora, por fora, por fora, por fora, por dentro. Eu já não sei, passou. Punição de 3 segundos, corte de curva. Tem corte de curva aqui também. Totózinho, totózinho. Eita, quase rodou. Vindo Norris e Brokin. Meu Deus do céu, galera. Vocês estão muito nervosos. Um de cada lado. Quem vai estar mais rápido? Tem DRS. Ai, eu já sei o que vai acontecer, porque tem uma curva ali na frente. Olha lá, olha lá. Opa. Beleza, série de Césares. Vai todo mundo abrir DRS. Beleza, velho. Eu quero ver na reta, mas por enquanto vocês estão de parabéns. Olha a briga, olha a briga, meu amigo. Olha a briga. Está demais. E essa briga pode valer mais ponto do que parece, hein, galera. Porque tem gente lá na frente que não parou. Vai ter Totó. Meu Deus do céu, velho. E o Nox está... Olha lá, vai ter muro, hein. Tem muro aí, galera. Vocês têm que saber que essa pista tem muro. Queta vai para o Box e o Vels para o Box também. Olha só, velho. Deu Totó. Deu Totó. Deu Totó, mas está valendo a briga de corrida. Vai subar para o Broke. Broke vai se dar bem ou vai se dar muito mal. Olha os três. É Triwide. É Triwide agora. Meu Deus do céu, velho. O que acontece? É Triwide, meu Deus. Não fecha ninguém. Vai, galera. Não vamos... Vamos ser justos. Por favor. Abriu. Abriu e vai embora. Abriu e vai embora. Lindo Nox vai para nono. Tem a curva, galera. Tem a curva. Meu Deus do céu. Curva bem feita. O Broke ainda está atrás. O Broke não quer perder essa posição. Broke e Lindo Norris. Lindo Norris e Broke. Faz a curva de quinta. Vem para a última curva agora. Rodou. Opa, rodou. Meu Deus. Errou sozinho. Bateu. Bateu voltando para a pista. Broke. A galera está nervosa, velho. Primeira corrida é fogo, velho. Vai para cima e o Ticão em 12º no meio disso tudo. Olha o Ticão. Será que tem pontuação para o Ticão, velho? Cara, se tiver... Cara, por enquanto a gente tem essa briga aqui, a mais próxima. O Arlopes e Dzeka. E, cara, o Vague em 5º, Dzeka em 6º, o Rei e o Miola. Cara, a gente meio que estava certo aí do que a gente esperava, hein, mano? A gente nem está falando, Bocão. Mas o Keta está em 3º e ganhou 9 posições desde a largada. 9 posições para o Keta e 9 para o Arlopes, velho. 2 para o Miola, que largou em 4º e está em 2º. 14 posições. Perdeu o Felpsico por ter saído naquela briga da largada. 11 posições o Lucas Tigre, velho. 8 para o Pipitu, que está em 11º. Cara, o Pipitu, se ele pontuasse, ia ser um milagre, velho. E o Miola está a 1.7. Ele colou no Hamilton. Será, velho? Vaga a punição de 3 segundos. Múltiplas advertências. O Dzeka pode vir para 5º, porque ele está a 2.7. Aqui, no chat, estão mandando o Ray Milton. Ray Milton. Não, ele dominou, velho. Dominou. É típico de Ray Milton mesmo. Deixa a galera brigar na largada. Ele já vai abrindo. E, cara, controladíssima a corrida do Ray, velho. E eu falei dele no começo, velho. Eu falei dele no começo, porque ele é um cara que chegou muito na disputa ali para a série binoto, velho. A volta mais rápida, por enquanto, também é do Ray, velho. É o famoso Ray Milton mesmo, velho. Barba, cabelo e bigode para o WA da Williams Academy. O Ray, velho. Miola ficou legal de RBR, diz o Tubarão também. Achei, velho. Miola vem forte. O Ray abaixou o tempo. O Ray, 1.34. 4 e 2. Olha o Ray Milton. Para a sua última volta, vamos dar uma moral para ele. Vamos conferir a última volta do Ray. Não perde mais de ponta a ponta o Ray, a não ser que erre. Agora ele vem para a terceira, abaixa um pouquinho para a chicane. Sobe agora a quarta, quinta, sexta. Chega na sétima antes de fazer a última curva. Alguns vão para a oitava, mas acho que ele não deve ir, porque ele está ali controlando. Oitava, ele foi para a oitava. O Ray de ponta a ponta. Que corrida do Ray. Que corrida do Ray. Vai ter tema da vitória para o Ray, velho. Vamos que vamos, meu amigo Ray. Sem erros agora. Quatro segundos de diferença. O Ray que é um piloto novo. A gente não conhecia ele. Ele se inscreveu no Combine. Mandou bem no Combine. E está garantindo 25 pontos. Mais a volta mais rápida. 26 pontos, velho. O cara está começando com 26 pontos. Vamos lá. Cockpit para terminar. Ele está quase, ele vem para uma reta. Agora não tem como errar. É só ir reto aí. Traz o carro para casa, Ray. Não faz muita brincadeira. Beleza. Vem agora para a chicanezinha. Agora saiu uma sequência de curvas ali na Rússia. Que é curvas tensas. Mas também são curvas aí que dá para você errar um pouquinho. Não tem problema. É difícil você bater aqui no muro. Talvez aqui nessa saída se tomar um pouco de cuidado. Agora ele vem para esse último. Últimas duas curvas. Ray. Ray, Ray. Ray, Ray. Chegando a gente já vai para o Dzeka. Vitória de Ray. Primeiro lugar. Primeiro da Decesa. Era o Miola em segundo. Parabéns, Miola. Parabéns, chat, velho. Que corrida. Me empolguei, velho. Quinta em terceiro. Olha lá. Está chegando o Vels. Vels em quarta da nossa comunidade. O Vaga. God Vaga. Mas deve cair o Vaga. Vaga cai para sexto. Dzeka em quinto. O Arlopes. Vamos ver. O Escoleira deve passar o Arlopes. Escoleira em sétimo. O Arlopes em oitavo. Vem o Lindo Norris com tudo que aconteceu na corrida. Lindo Norris vem para pontuar. Vem, Lindo. Vem, Lindo. Dois pontos para o Lindo Norris. Vamos, Lindo Norris. Pierre Gaslindo. É você. Dois pontos para Lindo Norris. E o GSF vai chegar. O justo GSF. Mereci um ponto a mais. GSF em décimo. Opa. Opa. Vem todo mundo. Mano, é sério. Eu vou falar um negócio para você, Fraça. E para todo mundo. Eu peço desculpas a todos os pilotos da The Cessars. Mas é sério. Não tem um piloto que você não pode tirar o olho aqui, velho. Galera, olha na direita. Galera, olha na direita. Embaixo de onde está o Apocão tem a mini pista. Se qualquer corte de curva for pego pelo jogo, vai ficar vermelha essa mini pista. Ou seja, significa que GG, tá? Borracha vem fazer volta. Ó, o Fefou já queimou a volta dele. Borracha já queimou a volta dele. Mano, o sapo parece que ele sabe de algo, velho. Eita, velho. Ele... Eita, velho. Errou! Sapo do céu, velho. Foi mal, velho. Um 39 no Trujillo, velho. Renault, Racing Point e Alfa Romeo. O Williams, RBR. Olha como é que está. Há cinco equipes diferentes nas cinco primeiras posições, velho. Apocão. Eu. Vamos falar de equilíbrio? Vamos. Vamos falar de equilíbrio? Vamos. Um segundo e meio. Separa o primeiro Medeiros ao Toranja, décimo sétimo. Ô, louco, velho. Ao décimo sétimo, velho. Vamos ver o Caião. P20 é tática. Cara, o sapo está tendo problema, né? Ele bateu o carro. Teve... Caião. Primeiro, Caião. Primeiro pro Caião. Meu Deus do céu. Falei que ia baixar o tempo. Que isso? Primeiro pra Ferrari, velho. Mas tem muita gente pra fazer ainda. É o último extint, galera. Galera, todo mundo vai melhorar, mas merece. Último extint de todo mundo, hein, rapaziada. O Caio K parece que não vai mais, hein? Caio K parou, guardou. Samuel Pontes tá na volta. Samuel Pontes... E o sapo caiu. O sapo na beirada do rio. O sapo, velho, bateu. Sapo deu GG. O Samuel Pontes cancelou a volta, velho. Tem que ver se vai dar tempo. Lembra que tem uns dois minutinhos a mais aí. A Cry de quinto. Cara, Ferrari. Emotes da Beard Storm Ferrari, velho. Só o Medeiros pode mudar isso, velho. O hino da Itália vai continuar ou não vai, galera? A VL Renault vem com o Medeiros. Ele pode mudar isso. É a VL Renault! É a VL Renault! 0, 0, 7, 7. 0, 0, 7, 7 de diferença. A Ferrari vai largar em segundo, porque o Medeiros, no finalzinho, no apagar das luzes, velho. Estão pedindo o hino da França agora. O hino da França, justo, velho. 1,2 segundos, o primeiro colocado ao último. Curiosamente, as duas Renault. Olha, será que eu equilibrei os times? A VL Renault faz a primeira pole da série Binoto. Galera, chegou a hora. Eu já preparo meu ai, 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 ai. Que vem a largada da série Binoto. Medeiros por fora. Caio K por dentro. As luzes acendem. Se apagou as luzes, ninguém queimou a largada. Todo mundo agora bonitinho. Olha lá como é que tá essa reta. A Binoto é diferente. A Binoto é diferente. O Medeiros ainda tá em primeiro. Vem arrasta entrando. Teve sim. Teve sim. Teve sim. O Lord tá fora. A galera não sabe correr, meu Deus do céu. Eu não sabia. Herou. Herou. Truguiro tá fora. Felipe tá fora. Lanzin tá fora. Darta tá fora. Fefou tá fora. E o Lord tá fora, mano. Eles não sabem correr na reta, velho. Vai ter virtual safety car. Primeiro virtual safety car da Pocah City, velho. Não tem choro nem velho. É tchau, mano. Vai chorar lá no Discord, velho. Eu amo a Rússia, velho. Medeiros em primeiro. Eu falo como é importante largar em primeiro, velho. Olha a Alpha com o sapo. E o God Moon em terceiro e quarto, velho. Andi em quinto. Rave Fox em sexto. Kleytobbski em sétimo. Samuel Pondos em oitavo. Luiz. Borracha vai pra décimo. Ele sabia de algo. O Borracha sabia de algo. Bem que ele falou, velho. Bem que ele falou, velho. Safety car. Será que vai ter gente que vai pro box? Será que vai ter gente que vai arriscar? Foi, foi, foi. Foi. O Samuel Pondos só tem dado de gênio. Luiz também. Luiz, Laminas. Laminas também. Só esses três. Olha a situação da pista. Borrachinha vai ir pra pontuação. O Borracha ganha dez posições, velho. Caio arriscou ir pro box, velho. Tem gente que não quer perder a primeira posição. Mas o Caio agora ele vai perder uma pá de posição, ó. Aqui o Caio foi tipo o Gasly aquela vez, né. Não a vez que ele ganhou, velho. Aquela outra vez que ele demorou pra entrar, ó. Porque o Caio vai cair quase pra última aí. Décimo segundo. Décimo segundo. Nada, ó. Ainda tem chance de cair. É porque o Toran já tá devagar, velho. Ó, Caio em décimo quarto, velho. Último, né. Último lugar, velho. Vai juntar todo mundo agora. Ó, e uma coisa diferente, ó. Temos Samuel de duro. Luiz de duro. Toranjo de duro. Eles vão até o final, provavelmente, né, velho? Mas o Caio colocou médio. O Caio é... O Caio vai tentar dar 25 voltas de médio? Exatamente isso que eu ia falar. Vamos ver, velho. Cada um com as suas estratégias, velho. Será que ele sabe de algo de chuva aí, velho? É, cada um com a sua estratégia, velho. Vai entrar nessa volta de safety car. Eu acho que vai chegar. Cuidado, vocês estão muito perto um do outro, velho. Vocês sabem o que aconteceu em Mugello, velho. Beleza. Vocês querem ficar perto, depois não vem chorar. Vai começar a acelerada. Medeiros controlou bem. Sai bem o Medeiros. A AlphaTauri tem segundo e terceiro. Eles podem tentar segurar aí o primeiro, segundo e terceiro. Vem Medeiros passando. Vai ter briga ou não vai? AlphaTauri, segundo e terceiro. Olha lá, já tem o Andy pra cima, hein. Já tem o Andy pra cima. Olha só, olha, olha, olha. Vem RBR, vem RBR, Rave Fox. Rave Fox pra cima. Tentou, tentou, não conseguiu. Rave Fox tem pneu médio e ele não parou. 0-2, o Rave Fox tá pra cima mesmo. Ele quer algo. Pela RBR, Drive Academy. Tem sujeira na pista, velho. Tá difícil. Safety car nele. Saiu no momento errado ainda. Tem pessoas reclamando. Opa, opa. Conseguiu voltar. Que bom a Williams ali do Kleytovski. Consegue voltar porque esse bate ali é GG. Safety car? Como assim? Tá, agora se todo mundo parar e o Caio for pra primeiro... NA Rússia, velho. Eles colocaram o safety car e não limparam a pista e colocaram outro, velho. NA Rússia, galera. Os russos tão tomando vodka e esqueceram de limpar a pista. Eu nunca vi isso no jogo na minha vida, velho. Os caras tão vendo a sua live. Mas na realidade eu já vi. Na realidade eu já... Opa, vem o Medeiros agora... Na realidade eu já vi. O cara libera o safety car e os pilotos veem que não dá e o cara bota o safety car de novo. Mas na... Eu nunca tinha visto isso no jogo. Safety car vai trabalhando, velho. Todo mundo vai pro pitch agora. Não foi. O God Moon não foi. Como o safety car vai rolar mais um pouquinho... Você me avisa se der alguma lagada. Nossa, o God Moon bateu no safety car. Meu Deus! Que patifaria, velho! Mano, essa é a corrida que o Brasil gosta de ver, velho. Tem seis pessoas bravas, velho. Os seis pilotos que abandonaram, velho. O resto, velho, é o que a torcida gosta de ver, velho. Eita, não dá. Aí não dá, velho. A galera não consegue correr, velho. Luiz e Caio Caio é safety car de novo, velho. Meu Deus do céu, Série Binoto. O que é isso, velho? Que ver... Que... Não, tudo bem. Na Fórmula 1 teve isso também. Mas que vergonha que eu tô de vocês, velho. Sério, velho. Todos os pilotos aí, porque todos... Cara, já são oito pilotos, velho. Olha o Samuel, velho. Dando uma de botas, velho. O Laminas tá coladinho. O cara foi pro pit stop, mano. Com o safety car saindo. O NA! O que que tá acontecendo, mano? Olha essa briga. É Samuel contra a Laminas. O Laminas abriu. Mas o Samuel segurou. Dá uma olhada lá atrás. Vê se vai ter alguma briga aí. Outro safety car. A torcida não sei mais que a torcida quer. Se é safety car ou de novo. Eu não vou falar. Porque eu vou zicar. Mas parece que teremos a primeira volta completa. Vamos ver. O problema é... Ah, bugou. Vai ter que parar e recomeçar com esses 14 pilotos. Desculpa, Pocão. Bugou, velho. Safety car novamente. Bugou. Não tem o que fazer. Tá bugado isso aqui, velho. A cada volta tá rolando safety car. Você consegue chamar... Não, mas aparentemente o Web Fox bateu, aparentemente. Estão falando. Ah, e é brincadeira. Foi porque o cara bateu? Tá bom. Os caras estão falando que não tá bugado. Beleza. Ó, cinco segundos. Nossa. Luiz foi desclassificado por muitas penalidades. Tchau. Eu não sei se eu começo a narrar. Eu só vou começar a narrar se terminar essa volta, velho. Cara, não bugou, velho. Vocês são ruins, hein, velho. Não bugou, velho. Não bugou. Os caras me chamaram quatro safety car, velho. Ah, não. Eu tinha certeza que tava bugado, velho. Certeza, mano. Os caras conseguiram bater em quatro largadas, velho. Vocês conseguiram ser pior do que Mugello, velho. A gente conseguiu o título de Tepatifaria pior do que Mugello, velho. Parabéns, Série Binoto. A Mugello foram três, a Focão foram quatro, velho. Quatro safety car, velho. Isso que... Uh, 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 né? Isso que eu tô falando. Quatro safety car e ainda falta 14 voltas, né, galera? DRS ativado pela primeira vez. O DRS está ativado. Boa. Olha o Akraide. Olha... Meu Deus do céu, galera. Volta 16. Eu falo, às vezes eu fico tão ansioso que eu quero, velho. Só que acabe logo, tá ligado? Mas eu tenho que parar com isso. Eu tenho que torcer pela Patifaria também. E dane-se, mano. Volta 17 de 27. O Samuel Pontes tem 16 voltas de pneu duro. Será que eles vão parar de novo, velho? Jesus amado, é só... Eu tô, é sério, eu tô ansioso. Eu não quero que dê tanta problema, mas olha lá. Olha lá, e tem uma Ferrari ali atrás que é o Kaio K ultrapassando. Kaio K agora vem por dentro. Kaio K ultrapassa a Renault, velho. Passou. O belo ultrapassagem, o Kaio K é nono, velho. Olha o Borracha, deu uma escapadinha o Borracha. Deu uma escapadinha o Borracha. O Akraide vai tentar. Não. Agora eles estão safe. Todo mundo sabe que tá pontuando, né? Nas outras horas todo mundo tava nem aí. Mas agora todo mundo sabe. Opa, é melhor eu ficar aqui de boa, porque... Vai que eu acabo com a minha corrida. Opa, opa, ou não. A Kraide abriu. A Kraide abriu. O Borracha vem por dentro. Vai ter Totô. Vai ter Totô. Teve Totô. O Borracha toma punição, coitado. Mas é o jogo, o jogo ali. O jogo ficou puto com o safety car. Ele ficou puto com o safety car. Agora qualquer coisa ele tá punindo, velho. Vocês sabem disso. Olha o Kaio K chegando. O Ombas passou o Kaio de novo. O Ombas passou o Kaio de novo. Meu Deus, essa briga aqui de trás, velho. E o sapo, velho, ele tá diminuindo, hein, velho. O sapo tá diminuindo. Olha o Keitobis pra cima do Toranja. Sapo de Minas Gerais esse daí. Meu Deus, galera. Vai ter briga até o final. Klaytovski abriu. Abriu o Klaytovski. Não pega mais. Klaytovski, pneu médio. Vem, Klaytovski. E o Toranja toma três segundos. Nossa, os caras tão graves, mano. A pouca punição, Siris. Não tem o que eu fazer, velho. A punição é do jogo. Três segundos. Do primeiro ao décimo. Olha essa briga aqui pelo quinto lugar, velho. Klaytovski, Toranja e a Kraide. O Toranja tá sendo um guerreiro com 18 voltas com seu pneu duro. O pneu mesmo que teve o safety car. Olha lá. Olha lá, Klaytovski. Bandeira amarela no setor três. Klaytovski, meu Deus. Ai, 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 ai. Aproveita e vai pra sétimo. O Caio vai pra sétimo. Ai, Klaytovski. Uma baita corrida em quinto lugar, velho. Klaytovski vai para o Toranja, abriu a asa. A Kraide e o Toranja. A Kraide pra cima do Toranja passando. Olha o Akraide, velho. Olha o Akraide. Meu Deus, galera. Não acabou as emoções ainda não, velho. O Klaytovski bateu, mas ele quer. Caramba, o Klaytovski voltou pra corrida. Será que não machucou nada? Ah, bateu. Toranja bateu sozinho. Toranja bateu sozinho e perdeu a asa, Pocão. Tá sem asa. Meu Deus, a galera tá ripando sozinha, velho. Vamos ver se o Caio... Ih, o Caio já tá com muito mais desempenho. Só porque eu falei que o Toranja tava fazendo uma baita. O sapo, ele já nem sabe quem tem mais punição. Ele só quer passar, velho. Borracha passando os dois. Olha a briga. Eita, eita. Abandonou o Toranja. Toranja não conseguiu. Ele tentou em muita velocidade sem asa, velho. Cara, o Laminas pode tá... De tudo, o Laminas pode tá ganhando um décimo lugar, velho. Quatro segundos pro Laminas. Quatro segundos pro Laminas, velho. Já baixou pra três. O Toranja vai perder o décimo. O Laminas tá meio nervoso. Vamos rapidinho pro Neven. Que é o nosso querido amigo sapo pra cima do Samuel. Pitstop pro Toranja. O Laminas vem pra décimo. O Toranja caiu tudo. O Toranja tá, quem sabe, rezando pras punições colocarem ele em décimo de novo. Rodou sozinho. Ele pode botar um pneu macio aí e tentar uma volta mais rápida. O sapo vai esperar o momento certo, velho. Ele tá com o pneu médio, ele vai ter DRS. É só ultrapassar na reta e pro Samuel tá de boa. O Samuel tem que garantir, ó lá. Sapo vai embora, velho. O Samuel tem que tentar num milagre garantir o pódio. Mas eu acho que nem o pódio... O cara vai acabar sobrando na mão do Andy. Vem por fora. Passou. Laminas. Em nono. Borracha em décimo. Será que o Borrachinha vai pontuar, velho? O Godmune tá a dois segundos do Borrachinha, velho. O Borrachinha duas voltas pro fim, velho. E vem o Medeiros. Eu não sei pra quem que eu... Mano, eu preciso me preparar, velho. Bandeira amarela, o Godmune indo pra fora. É o Godmune ripando, meu Deus. Que que é isso? Será que o Rave Fox vai conseguir o top 10? Só 12 pilotos vão terminar a primeira corrida da série Minuto, velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, tem um monte de Samuel Ponte, mais três segundos. Borracha, três segundos. É corte de curva agora. Galera, pelo amor de Deus, velho. Falta uma volta. Lá vai o Medeiros abrindo a última volta. Será que o Medeiros tem punição pra continuar em primeiro? O Neveim agora, o nosso querido sapo. Daí tentar fazer o melhor possível. O Borracha e o Rave Fox, eles estão nessa disputa de pontuação. A gente vem na tela do Medeiros. Que corrida! Mas a gente tem que anunciar. Vem Medeiros, velho. O piloto que correu com a gente na temporada passada. Tinha uma vaguinha na série Senna. Acabou caindo nessa série Senna por causa da chegada do Flávio. Tá na série Binuto e também é reserva da série Senna. O Medeiros tá chegando. A gente não sabe se ele vai ser o primeiro. A gente vai ter que esperar confirmar, passar todo mundo. Mas o Medeiros será o primeiro a tomar a bandeirada. A não ser que ele erre, né? Por favor, só me faltava essa. Vem o Medeiros com 21 voltas. Cuidado com essa curva, com o pneu desgastado. Tá, cuidado. Bem. Foi na cautela. Na cautela. O sapo tá 2.3. O Samuel Pontes tá colado no sapo. Vem o Medeiros. Eu não sei. Eu não sei quem vai ganhar, velho. Vai ganhar o MPD. O Medeiros passa em primeiro. Cinco segundos por punição não cumprida. O sapo é primeiro. O sapo é primeiro. Samuel em terceiro. Vem o Andy. Será que o Andy passa? O sapo é primeiro. Ninguém mais tira. Ou será que o Andy tira? Andy é terceiro. Passa o Samuel. A crai de quinto. O Samuel agora ficou em quarto. Cai o K. Cai o K em sexto. Vamos ver se tem mudança. Kleytovski vai pra quinto. O Kleytovski vai pra quinto. Depois de tudo que aconteceu. O Ombas 11 segundos não tem como. O Ombas em oitavo. Laminas. Em oitavo o Laminas ainda passa o Ombas que fica em nono. E o décimo lugar vem pra quem? Rave Fox ou Borracha? Borracha ou Rave Fox? Rave Fox vai cruzar. Rave Fox. Cruzou em décimo. Tem que ver o Borracha. Cruzou em décimo primeiro. Será que o Toranja tem milagre? Toranja. Meu Deus do céu. É o sapo, velho. O sapo venceu, mano. O sapo quietinho, quietinho, venceu, velho. É o sapo de Minas Gerais. Filoto do dia, safety carva, com certeza, velho. Não tem nem o que falar. Tá aí o sapo, velho. Uma corrida meio, velho. Louca, maluca. Mas o sapo venceu. E o Andy está no pódio, velho. Sapo, Andy e Kleytovski, velho. Zero punições. O God Muni também estava com zero punições, mas ele conseguiu bater, velho. Caraca, velho. O que espera para a série Senna, velho? Posta o brasileiro! Posta o brasileiro! Posta o que é difícil, não existe, não, caralho!